Geminas TV Online, oferecimento. Ritmo Veículos, essa você não pode perder, confira. Fonics com ar, direção, airbag e ABS por R$ 35.990. Taxa zero em 36 vezes e parcelas protegidas de apenas R$ 499. Essa você não pode perder. Corra para Ritmo Veículos de Guaxupé. Pós-graduação presencial Unifeg. Matrículas abertas. www.unifeg.edu.br É para desligar o motor. Puxadores principais já estão aqui na caroceira, na saída do campo. Vamos começar a bater. Acelera aí para largada para nós fazer esse trem. Acelera aí para nós. Acelera aí. Acelera aí. Acelera aí. Vamos lá! 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 Vamos lá!